Pessoal, essa música eu fiz na minha adolescência, compus em 1985 e chama-se Cada Vez Que Eu Me Lembro, tá bom? Nunca foi gravada, nunca gravei assim. E agora de primeira mão, né? Pretendo botar uma roupagem, mas aqui é a versão nua e crua, igual quando eu fiz pela primeira e quando eu cantei pela primeira vez, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro dela aqui. Cada Vez Que Eu Me Lembro De Me Perguntar Por Quê Ah, até sinto que enlouqueço Quando me vejo sem você Se o que houve foi profundo Porque só um de nós chorou Por viver o momento e nem percebeu Que de repente se amar por amor Às vezes é se enganar Que de repente se amar por amor Nem sempre é se entregar